Eu estou esperando achar a agenda do Bolsonaro para matar ele, descobrir onde ele está aqui em Brasília, para ir de encontro a ele e dar uma estocada dele, vamos ver se ele vai resistir a uma facada real. Estou filmando para vocês, para vocês, para vocês. Estou filmando para vocês, para vocês, para vocês.